Olha só, disparos de munição, que podem ser de festim, foram registrados pela Polícia Militar nesta terça-feira no Centro de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares. Ninguém foi ferido e o suspeito da ação criminosa é procurado. Anderson Damasceno e Flávio Motto, eles acompanharam esse caso e trazem os detalhes nessa reportagem aqui. Pode balançar. Os disparos foram registrados no Centro de Prevenção à Criminalidade, no bairro de Lourdes, que fica ao lado do Conselho Tutelar de Governador Valadares e a poucos metros da Delegacia da Polícia Civil. O órgão do governo do estado faz acompanhamento de indivíduos em cumprimento de penas alternativas. A situação gerou pânico nas pessoas que estavam no local. A polícia militar foi acionada e minutos depois, as viaturas foram até o órgão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. De acordo com as informações preliminares, os disparos podem ter sido efetuados com balas de festim. A polícia ainda investiga a autoria e também a motivação do crime. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública classificou a ocorrência como tentativa de homicídio e disse que o suspeito entrou no local e efetuou disparos de arma de fogo contra o usuário de um dos programas ofertados pela Unidade de Prevenção à Criminalidade. O suspeito conseguiu fugir. Câmeras de segurança instaladas nas proximidades podem ajudar nas investigações.